E o nome do jogo é Bruxos Malucos, aqui na capa a gente consegue ver um vovozinho rosa assim, com o pescoço grandão, parecia uma girafa galera, com o chapéu de bruxo Eu acho que esse daqui é um bruxo maluco, vamos lá jogar esse jogo E prontinho galera, já estamos aqui no jogo, eu vou fechar essa propaganda e nós já temos uma recompensa diária, coisa boa, muito bom E se você não me conhece, a propaganda de novo Mil Robux, eu não tenho isso tudo não, tá doido? Eu não tenho Robux infinito não, tá achando que eu sou YouTube rico? Sou nada E ó galera, se você não me conhece, eu sou Lazinto, seja muito bem-vindo ao meu canal E se você quiser ser meu amigo e sabe o que você faz, deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Porque todos os meus inscritos são meus amigos, fechou? E vamos lá jogar esse jogo, ó galera, vocês não sabem o tão feliz que eu tô cara Ó essa noite, vamos jogando o jogo aqui enquanto eu vou falar com vocês Essa noite eu tava com os amigos assim, jogando junto cara, jogando Blocks Fruits E a gente foi atrás das outras coisas novas que chegou galera, do estilo de luta da âncora Cara, foi uma aventura tão doida, mas tão doida, que eu vou ir contando pra vocês aqui durante esse vídeo Porque provavelmente esse vídeo aqui vai sair primeiro que meu vídeo de Blocks Fruits, né? Ah, deixa eu ver aqui ó, ovo de gelo, monte agora na mesa do legal O que é isso aqui cara, deixa eu clicar aqui galera, ó Clique tipo, eu não tenho gemas, tá? Qual o meu objetivo aqui ó, eu tenho um caldeirão E eu preciso pegar os ingredientes e colocar no caldeirão Eu virei um bruxo maluco galera E essa daqui é a minha dança de bruxo maluco, ó Vai, mexe, joga, não faz esse biquinho Vem cá meu bem, não faz assim Olha assim galera, ó Vai, vai, vai Lerzinho, vai, vai, fazia um feitiço Olha o feitiço, olha o feitiço Hum galera, um graveto de bambu Junto com um sanduíche, o que é que isso aqui vai virar? Vai virar uma poção de dor de barriga infinita, viu? Nossa, uma boneca Não acredito A gente vai jogar uma boneca ali no caldeirão galera Uma boneca fada Aí ó, toma aí uma boneca fadinha O que? Um cébrebro Tem um cébrebro aqui na minha mão Nossa, sai daqui, sai daqui, deixa eu jogar esse trem dentro Que loucura é essa galera, isso aqui é o que? Girafa e ruf? É uma unha de girafa, cara Mano, onde que esse cara conseguiu uma unha de girafa? Será que girafa vai no manicure galera? Pra poder conseguir isso aí? Alguns ingredientes podem ter se movido Oxi Moveu nada não, tá doido? Você acha que os ingredientes vão sair andando? Será que tem alguma coisa viva aqui? Tem uma aranha E um sapo Não, ah, é um camaleão Ah não, não vou fazer O que? Ah, minha internet caiu, cara Ih, prontinho galera Já tô de volta aqui no jogo Cadê minha poçãozinha? Cadê minha poçãozinha? Ah não Eu perdi tudo, meus ingredientes, tudo Ah, eu acho que o jogo tá carregando galera Porque olha só Meus diamantes tá 9.999 Acho que tá carregando ainda Vou esperar um pouquinho Ô galera, é brincadeira Porque assim Eu já tinha internet ruim antes Aí eu fui, troquei a internet Tô usando outra internet agora E aí ela era muito boa E agora tá ficando ruim Aí não é possível que eu vou ter que trocar de novo Não tô acreditando na coisa dessa Cadê? Poção de spawn Uai cara, meu jogo não tá carregando O que que é isso aqui? É uma fruta É uma abelha Uma abelha aqui do nada E o meu jogo não tá carregando Ah não galera Meu jogo tá bugado Vou morrer depois E prontinho galera Tô de volta aqui Já tô de volta E eu vou ter que fazer tudo de novo Ó, toma aqui Um graveto de bambu Um sanduíche Uma boneca da minha irmãzinha Um cébrebro E uma unha de girafa Que foi na manicure E pronto Spawnar poção Uh, tinhead Uh, limpe poção Beba Tá bom Nossa galera O que que eu vou virar hein Será que eu vou virar uma girafa fada Com cébrebro e sanduíche de bambu cara Que que é isso? E apareceu outro enganchante aqui Uma orelha Mano tem uma Ô gente Alguém de vocês aí perdeu uma orelha Porque assim Apareceu uma orelha aqui E essa orelha não é minha não Olha o tamanho dessa orelha gigante cara Ah, enfim galera Vamos beber aqui a poção Pra ver o que que vai acontecer E prontinho Eu bebi a poção e O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Eu virei uma estátua Eu acho que eu sei o que que tá acontecendo Eu tô com tanta dor de barriga Que eu não tô conseguindo nem me mexer galera Olha só Mano, que isso? Olha esse cara Eita cara Sua poção é de que? De pimenta? Olha isso galera Mano, ele voa O que? Que bugado Ô galera, vou fazer o seguinte Eu vou reiniciar aqui Porque meu boneco tá muito bugado Eu não sei o que foi O que aconteceu Mas pronto, ó Já tamo de volta E agora eu vou fazer de novo, ó Colocar isso Sanduíche A boneca Um cébrebro Um negócio de girafa E uma orelha Que alguém perdeu aí Se alguém perdeu uma orelha Fala comigo aí E pronto A gente pegou a nossa poção E ganhamos um emblema, ó Poção noob Descubra 5 poções Mas na verdade eu nem descobri a poção Mas enfim Vamos tomar isso aqui Pra ver o que que acontece E... O que? O que é isso? Gente, o que? Eu fiz um clone meu Mano, eu tô muito bugado Me curem, me curem Vou drenar aqui, ó Drenar Quando drenar acontece o que? Eu perco a poção? Cadê? Eu quero drenar a poção Não, alguém me ajuda Eu tô bugado, mano Ai galera Tô com orelha gigante aqui na minha cara Toda bugada Cadê? O que que eu faço? Ó, drenar Quero drenar, cara Cadê? Olha isso Fica soltando um... E depois sai esse bicho Deixa eu reiniciar de novo, galera Cara, que jogo doido Olha isso Eu virei uma minhoca? Vocês viram ali que tinha uma minhoca? Será que se eu misturar um bambu com uma orelha? Será que eu vou virar o que? Será que eu vou virar aquele... Sabe aquele episódio do Toy Story? Que o senhor batata, ele perde o corpo de batata Daí ele precisa de colocar as partes dele em outra coisa Ele fica parecendo um negócio esquisito, galera Eu acho que eu vou ficar tipo ele, ó Vamos spawnar essa poção aqui pra ver Eu acho que eu vou virar um senhor batata bugado, galera Que ele fica parecendo um palito gigante, ó Nossa Que isso, Lazinho, tô musculoso Nossa, galera Olha só Deixa eu chegar aqui perto do pessoal Pra ver como é que eu sou forte Aí, galera Quando a gente vai pra academia E esquece de malhar a perna É desse jeito que a gente fica, ó O quê? A menina ali Eu quero virar uma fada também Tão vendo ali que tem uma fada... Calma aí Pô, aquilo ali é uma abelha Eu acho que é uma abelha Mas calma aí Eu vou fazer uma poção de fada Aqui, ó, fada Calma aí Ah, eu consigo tirar os ingredientes Deixa eu colocar a fada Pronto Aí eu vou spawnar a poção E boa Vou tomar essa poção aqui Deixa eu tomar essa poçãozinha aqui Cadê? Cadê a minha asa de fadinha? Ah, eu fiquei pequeno Ah, não Deixa eu ver se eu tomar de novo Será que tem efeito diferente Ou será que é a mesma coisa sempre, galera? Usei o item E... Ah, não Não quero ficar desse jeito Tá bom Se eu pegar um sébrio, eu vou ficar inteligente Eu quero ficar inteligente Cadê? Cadê meu negocinho de ficar inteligente? Cadê? Cadê? Deixa eu ficar inteligente aqui, ó Hum, fiquei inteligente Não mudou ou foi nada Será que eu tô mais inteligente, galera? Eu acho que eu tô Nossa Nossa Eu tô, eu tô ouvindo um monte de coisa Eu tô, eu tô brincando Não aconteceu nada, galera E vamos lá descobrir outras coisas Será que tem alguma coisa que me dá velocidade, galera? Hum, talvez uma girafa Porque daí eu vou ficar com um pescoço grande E pode ser que, ó Vou tirar aqui essa cabeça pequena Vou colocar a girafa E esse negócio aqui, ó Eu quero virar uma... Isso, olha lá, ó Pescoço de girafa apareceu aqui, galera Isso mesmo que eu quero, ó Vai, 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 vai Eu quero um pescoço de girafa Pra me poder enxergar longe Cadê? O quê? Olha o laginto Pescoço de girafa Será que é desse jeito que é uma girafa, galera? O quê que é isso? Minha cabeça tá rodando Ai, socorro Alguém me ajuda A minha cabeça tá rodando Cara, eu quero corrigir isso daqui Cadê? Deixa eu colocar um ingrediente aqui rapidinho Ahn... Casca... Casco de girafa Vou fazer uma poção de casco de girafa Pra ver, ó Deixa eu fazer O que que eu vou virar? Vou ter uma perna de girafa? Aconteceu nada Aconteceu nada Se eu colocar uma orelha aqui junto Vira o quê? Alto Eu quero ficar alto Eu quero ficar alto, vai Olha Gente, escuta essa música, ó Tá escutando, ó Ó Ô gente, escuta, ó Cara, isso aqui é a música do Istanbul Guys Por que que tá tocando a música do Istanbul Guys nesse jogo? Deixa eu falar um negócio aqui também Eu sou o Harry Potter Eu não sei se vocês conhecem o Harry Potter, galera Ou é Harry Potter Harry Potter Calma aí, ó Harry Potter Qual é a escola que o Harry Potter estuda, galera? Eu esqueci Ele estuda na escola de... Ah, eu esqueci, galera Mas estuda na escola de bruxos, né? E eu tô aqui estudando a minha escola de bruxos E cara, que engraçado a música do Istanbul Guys tocando Vou tirar essa música aqui Não tem nada a ver Eu não tô jogando o Istanbul Guys Cadê, galera? Ó, vamos comer a nossa poção aqui agora Pra ver se eu vou ficar alto mesmo Ah, eu quero tirar a minha... Eu quero tirar a minha... Como que eu tiro? Como que eu tiro? Eu tiro o repôs jogador Ah, ali eu quei pra... Ah, boa Eu vou colocar isso daqui Com a pata de girafa A gente faz a poção de alto... Alto 2 Alto 2 Calma aí, não, 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 não Esquece, esquece Calma aí Eu vou pegar a poção, mas eu não quero essa poção, não Calma aí, não, não quero Calma aí, soltar item Soltar item, pronto Eu não quero essa poção Calma aí, eu vou soltar esse item aqui, ó Se alguém quiser pegar aqui, pegue aí, ó Olha o que eu vou fazer, galera Eu vou colocar de novo a orelha E agora ficou alto com a orelha gigante Mas eu coloco de novo isso aqui Vai ficar alto 2 Mano, será que tem como eu ficar gigante? Eu fiz um monte de vezes, olha lá Alto 3 Nossa Mano Olha isso, galera Alto 4 Eu vou fazer até o 10 Eu vou fazer até o 10, galera Ó Alto 5 Vai Alto 6 Nossa, galera Tá vindo ali no livro, ó Ali no livro, fica aparecendo Eu acho que o nível do nosso encantamento E cara, se a gente tomar essa poção alto 10, cara Nós vamos ficar gigante Inclusive eu vi que tem um gigante Tinha um gigante bem ali, galera Tinha um gigante bem ali, ó No outro servidor que eu tinha entrado Agora não tem mais Tá bom, né Deixa eu pegar aqui a minha poção aqui Alto 10 aqui Spawnei a minha poção Peguei E vou Comer a minha poção E fiquei Gigantesco Uou Olha isso Olha como O Luzin Tu é gigante Só que eu tô muito magro, eu tô achando E eu quero ficar músculo Ai, galera Essa é a parte ruim de ser alto Agora eu não alcanço mais os ingredientes Eu nem tô vendo direito Mas como que eu fazia pra ficar forte mesmo? Era graveto e orelha Deixa eu ver aqui, ó É graveto e orelha? Deixa eu ver aqui, ó Qual tá escrito ferro? O que é ferro? Deixa eu tirar aqui rapidinho Não, na verdade Deixa eu spawnar essa poção aqui mesmo, ó Pronto Talk Iron Pronto, vou usar o item Será que eu vou crescer mais? Olha os meus músculos Como eu tô musculoso Boa, galera Ó, mas na verdade Que eu queria Uma poção de velocidade Deixa eu tirar essas poções daqui, ó Vou tirar todas elas daqui Vou colocar uma fada E uma pata de girafa Pra gente poder ficar rápido, né Aí ficou o quê? Ficou escrito o quê? Ah, pernas pequenas Ah, será que minhas pernas pequenas Vai correr mais rápido? Deixa eu ver aqui Leg day potion Dia de perna potion Tá bom Cadê meu dia de perna? Cadê? Cadê? O quê? Ô, galera Eu tô parecendo Que esse cara da academia Que fica musculoso E não malha o braço Calma aí Deixa eu me reiniciar Não, eu não tô desse jeito Eu tô parecendo um Simpson Calma aí Pronto, agora sim Eu tô com bonitão Se você quiser ficar bonitão também Passa na minha lojinha Que eu vendo essas roupinhas lá Por somente 5 Robux, tá bom? E vai estar me ajudando muito A gravar os vídeos aqui pro canal Só que esse jogo aqui Eu não preciso gastar Robux, né, galera É um jogo que a gente não precisa gastar nada E olha só o que eu vou fazer Eu quero ficar forte Isso aqui é o quê, ó Aqui, ó, isso Nossa, olha isso, galera É dia de perna E mais músculos E a gente vai ficar Parecendo um marombeiro de academia Olha só como a gente tá bonitão É desse jeito que a gente impressiona o pessoal Quer ver, galera, ó Já vou chegar perto deles aqui Inclusive já vou procurar coletar alguns ingredientes Que eu vi que tem como a gente coletar Porque tinha tipo umas abelhas assim pelo chão Umas coisas E eu vou coletar esses ingredientes Olha só, galera Um monte de poção que essa menina tem Ah, pena que eu não consigo pegar, né Que pena Evento Vulcano 2 horas e 45 minutos O que é que tem que fazer aí? O carinha acabou de explodir aqui, galera O que é que ele fez? Que ele explodiu Deixa eu ver O que é que eu faço aqui Ai! Todo mundo explodindo Sai fora Eu não vou ir não, galera Todo mundo explodindo Vamos fazer o seguinte, galera Vamos vir aqui, ó E procurar algum ingrediente por aqui Eu queria uma abelha, na verdade Opa! Um camaleão Oi, camaleão Coisa linda Camaleão mais fofinho Eita, que bonitinho, galera Que lindo Olha outro camaleão ali Acho que a gente tem que levar esse daqui Até o nosso caldeirão, galera Eu vou levar lá pro meu caldeirão Eu quero fazer, inclusive, alguma coisa que voa Ah, meu caldeirão tá ali, ó Seu caldeirão Eu acho que eu tenho que levar lá Pra mim poder salvar ele Nos meus ingredientes, né Ou será que ele já fica salvo A partir do momento que eu pego? Vamos descobrir, né Aqui, ó Meu caldeirão Será que eu preciso trazer o ingrediente pra cá, ó? Porque aqui Tem uma sombra de camaleão aqui, galera Tá vendo, ó Adicionar pro ingrediente table Pronto, adicionamos Boa Bora pegar mais ingrediente Ah, não Calma aí Eu preciso de primeiro Pra me procurar ingrediente Eu preciso de alguma coisa que voa O que que voa aqui, galera, ó Ah, a fada, cara A fada voa Mas calma aí Como é que eu vou fazer uma fada, ó Deixa eu jogar aqui a fadinha Acontece o que, ó Fada Sim, eu quero fada Eu quero virar uma fada Olha esse cara aqui Com músculo de lutador E aí, cara Eu sou muito mais forte do que você Vocês viram que ele tava tentando me copiar? Sou muito mais forte, cara Deixa eu usar esse item aqui Pra ver se a gente vira uma fada, galera, ó Ah, a gente só ficou pequena Ah, não Cadê? Como é que eu faço a porção de grande? É... Uma perna de girafa Não, calma aí A perna de girafa, não Calma aí Solta isso daqui É, se eu não me engano É a orelha E também esse negócio aqui, ó Esse negócio aqui Que a gente fica grande, né Olha lá, ferro Não, é pra ficar forte esse daqui Calma, cancela Então é a perna de girafa Com esse negócio aqui Ou é a cabeça de girafa Não, pescoço de girafa Não quero isso, não Ah, então um negócio de gigante Uma pata de girafa Alto, pronto Opa, tirei sem querer Calma aí Orelha Com casco de girafa Aí eu vou colocar outro casco de girafa E outro dele Que poção é essa que você me deu, cara? Que poção é essa que você me deu? Poção de levitação Tá querendo me trollar? Querendo me trollar, cara? Olha Nossa, cara Eu fiquei muito rápido Muito obrigado Vou falar aqui Muito obrigado Thank you Vou mandar TY também, ó TY TY, galera Que é thank you Eu não sei que língua que esse cara fala E eu vou fazer uma poção pra ele também, galera Vou fazer uma poção pra ele, ó Eu fiz uma poção de salto alto Como que eu fiz isso? Como que eu fiz essa poção? Calma aí Eu vou pegar essa poção aqui Aqui, cara Pra você, ó Aqui, ó Aqui é uma poção de salto alto pra você, ó Aqui, cara Aqui, cara De presente Você me deu um presente muito bom Obrigado Mas eu não consigo mais pular, né, galera? Deixa eu salvar essa poção aqui, então Ahn, salto alto O que eu salvo? Carregar Calma aí Como que eu faço pra salvar, galera? Poção sem nome Como que eu faço pra salvar? Ahn, clique para editar Ah, tá É, pulo Alto Tomara que esse salto alto Não seja um sapato de mulher, né, galera? Um sapato salto alto Espero que não Eu vou reiniciar aqui rapidinho Por mais que eu gostei que a gente tava voando Mas eu quero Ah Ah, não Esqueci sem querer Calma aí Poção de spawn Cadê? Spawn troco de poção dele Pra salvar Cara Eu não sei mais Como é que eu fiz aquela poção lá, galera? Foi um negócio de girafa E uma orelha Um negócio de girafa Foi isso? Isso! Nossa, aí muda Eu não fazia ideia disso, mano Deixa eu vir aqui rapidinho Usar isso daqui, galera Cadê meu salto alto? Ah, não Eu achei que eu ia pul... Opa! Eu tô de salto alto Mas eu também tô pulando alto Sem falar que eu tô... Nossa, eu tô pulando muito alto, mano Nossa, que legal Pronto, galera Eu sou o lezinho Tudo a perna é de pau Mas não tem problema Se eu colocar outro negócio de girafa Será que eu fico o quê, hein? Ah, casco de girafa Calma aí, deixa eu tirar isso aqui Colocar um cérebro Um cébrebro E aí vira um cébrebro Não Vou colocar um negócio de girafa E um camaleão O que que vai virar isso daqui? Ah Camaleão E uma fadinha Vai virar o quê? Encolhimento da morte? O que que é encolhimento da morte? Deixa eu tirar esse negócio aqui Cadê? Camaleão Com casquinho de girafa Não, não funcionou Deixa eu tirar então Colocar a fadinha Prontinho Encolhimento O que que é isso? É uma poção rosa Bem estilosa e bonita Deixa eu comer essa poção E o que que tá acontecendo? Eu tô ficando pequititinho O que é? Mano! Olha isso! Galera! O que? Mano! Calma aí! Deixa eu iniciar Cara! Que jogo? Deixa eu iniciar de novo Eu tô bugado debaixo do chão Pronto! Desbugou Galera! O que que é isso, mano? É desse jeito Que a gente vai conseguir Invadir o caldeirão Das outras pessoas Sem ninguém me ver, ó Eu sou o Homem-Formiga Olha o pequititinho aqui no chão, galera Olha aí o pequititinho Nossa, mas eu tô andando Nossa, mas se eu pular eu vou rápido Calma aí Eu garrei ele em cima da mesa Boa! Nossa, galera! Vamos lá! E aí, gente? Eu vou chegar invadindo o caldeirão O que? Eu fiquei menor ainda Não! Mano! Olha o nosso tamanho! Galera! Eu virei um farofinho Eu tô virando um grãozinho de areia O que que tá acontecendo? Olha o pequititinho aqui, galera, ó E aí, gente? Eu tô atravessando o chão Tô todo bugado O quê? Galera, olha só a gente aqui, mano Eu tô muito pequeno Eu virei o Homem-Formiga Galera, sabe quando o Homem-Formiga Ele estraga a armadura dele E ele começa a ficar pequenininho Infinitamente Ele vira uma molécula E ele começa a entrar no meio das coisas Até que ele chega naquele Naquele universo Tipo, minúsculo, cara É basicamente eu, cara Só que eu não tô conseguindo me mover Eu não tô conseguindo fazer nada Mano, que loucura Deixa eu tentar pisar na grama Que eu acho que aqui é bugado, galera, ó Deixa eu tentar pisar na grama Vai, vai, vai Na grama, na grama Não, vai Pula de novo, pula de novo Pula, 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 pula Na verdade, o que eu vou fazer é o seguinte Vai demorar muito pra gente conseguir pular de novo Vou reiniciar Vou pegar aqui a poção E vou entregar essa poção pra alguém Eu vou entregar essa poção pra alguém Quem quer ficar pequititinho Quem quer virar o Homem-Formiga Quem aí quer virar o Homem-Formiga Olha esse cara voando Como é que você tá fazendo isso, cara? Faça ideia E olha só esse pessoal aqui, galera Pronto Tem como eu pegar essa poção aqui? Não tem Aqui, ó Olha, ele pegou minha poção, galera Ele comeu! Você vai virar o Homem-Formiga Olha só, galera Ele virou Virou o Homem-Formiga Você virou o Homem-Formiga Olha ele aqui, galera Pequititinho, mano Olha ele aqui Mano, o cara virou uma pulga, galera Ele virou um piolinho Ó, mas eu só tô querendo saber Como que eu faço a poção de voar E vou falar pra vocês Que eu não esperava que esse jogo Ia ser tão divertido desse jeito, galera Porque ele uniu coisas que eu gosto muito Que, tipo assim É a criatividade, né? Que a gente pode usar na nossa imaginação E também a matemática Porque, assim Matemática ou química, né? Porque você acaba juntando Um ingrediente com o outro E vira uma coisa totalmente diferente E agora eu vou tentar fazer o seguinte, ó, galera Talvez se eu pegar um camaleão E um cébrebro Um cébrebro vai virar o quê? Invisível? Não, não quero Não quero, não Um camaleão com girafa Acontece o quê? Hum, nada Então um camaleão Com um sanduíche Vai virar o quê? Sanduíche podre Deixa eu tirar o sanduíche podre daqui E colocar esse bambu aqui, galera Vai virar o quê? Combo de macarrão? O que seria um combo de macarrão? Será que eu vou comer uma macarronada bem gostosa? Um macarrãozinho? O que é isso? O que é isso? O quê? Os meus bracinhos estão bugados Nossa! E se eu fizer agora o pescoço de girafa? Nossa, isso aqui vai ficar muito bugado Cadê? Como que eu fazia mesmo o pescoço de girafa? É só colocar isso aqui Ou isso daqui Isso aqui é o quê que você me deu, cara? Slonder, Kabum, Podion Ah, espertão Tá escrito Kabum aqui, ó Vai explodir A cabeça dele é ao contrário Você acha que eu confio em você, cara? Você fez uma poção com a sua cabeça Ficou ao contrário Eu não quero isso aqui, não Deixa eu soltar isso aqui, galera Eu não quero isso aí, não, seu doido Tá achando que eu vou me explodir? Tá ficando doido que eu sou maluco? Então tá bom, calma aí Eu te dou a minha poção E você me dá a sua Calma aí, ó Primeiro eu vou pegar essa poção aqui Do pescoço de girafa, galera Posso usar ela Tamo tomando ela E pronto Aí, cara Eu sou bem melhor do que você, viu? Eu sou um Harry Potter bem melhor Ó, o que eu fiz aqui Uma poção bem legal E agora olha só o que eu vou fazer, galera Como que a gente fazia pra ficar... Pra poder ficar, tipo, pequenininho, galera Eu esqueci, cara É... Ah, é o camaleão Calma aí, deixa eu tirar aqui, ó É o camaleão Com a fadinha, pronto E aqui a gente tira a poção do encolhimento Pronto, galera E agora vamos procurar alguém Aqui, 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 cara Pega essa poção aqui, ó Pega essa poção aí, cara Pega aqui Ah, você não quer, não? Deixa eu ver se alguém quer Olha ele aqui, galera Ele tá todo maluco Nossa, eu nem consigo pular Mano Olha isso que eu virei Não, socorro, galera Olha o que que eu virei, cara Tô todo bugado Ah, não Tô todo bugado Olha só, galera Nossa, eu tô parecendo aquele... Aquele Siren, né, galera Aquele... Aquele monstro lá, gigante Que tem um pescoção Aquela mina ali tá correndo de mim Vamos procurar outra pessoa Ó, esse cara aqui tá voando Ô, cara Eu queria saber fazer essa poção de voar aí também Pra eu poder andar mais rápido, sabe? Mas eu não sei fazer, não Ah, enfim, galera Ninguém quer comer minha poção Então eu vou usar aqui a minha poçãozinha Ó, tamo usando, 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 usando E a gente virou Eu ia falar que a gente virou o Homem-Formiga Mas a gente tá parecendo uma minhoca-peixe, galera Porque é basicamente uma minhoca E um peixe quando coloca pra fora da água E fica assim pulando todo doido E agora eu nem sequer consigo me mexer, galera Ah, e como eu tava falando sobre o meu vídeo de Blocks Freeze, galera Se vocês quiserem ver Passa lá no meu canal Que o nome dele é Lanzito, tá bom, galera? Não, no meu canal que eu trago vídeo de Blocks Freeze Se vocês quiserem ver, cara Muito da hora mesmo Vocês viram como que eu tava animado com isso, né? Só que eu não consegui explicar direito Porque acabou que eu gostei tanto desse jogo aqui Que eu acabei me concentrando muito nele E também, se você gosta de jogar Free Fire Eu também tenho um canal Free Fire também Que eu jogo o Free Fire também E eu jogo só o Vesquad, tá? Que eu sei como, isso é muito bom E eu vou deixar os vídeos aparecendo aí pra vocês E eu espero vocês amanhã aqui, galera Pro próximo vídeo Eu vou ficar aqui estudando Pra me fazer um monte de poção da hora E se vocês apoiarem esse vídeo Eu trago mais vezes esse jogo Porque realmente eu gostei bastante desse jogo, galera E ainda tem muito ingrediente Pra gente descobrir, entendeu? Então é isso Fui, galera